Estou sozinho e me pergunto, existe uma metade de mim que ainda me espera? Onde está? O que faz enquanto isso? Virá magoada a alegria? Terá os olhos úmidos? Resposta e mistério de todas as coisas. E se já nos cruzamos e perdemos sem nem ao menos ficar sabendo? Coisa curiosa. Não a conheço e mesmo assim sinto a sua falta. Tenho saudade de um país que ainda não existe no mapa. Inscreva-se no canal. O que é isso?